O governo Lula mal começou e já tem o seu próprio orçamento secreto. São quase 10 bilhões de reais que já começaram a ser liberados sem nenhuma transparência. A gente não sabe quem foi o deputado que indicou, pra onde é que foi, qual foi o critério adotado. Sendo que, de maneira muito hipócrita, o Lula na campanha dizia que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção na história do país e agora seus próprios ministros utilizam um orçamento secreto do governo Lula em benefício próprio, em benefício pessoal. Orçamento secreto que é a maior vergonha deste país. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e entrar na academia, no Clube MBL, tá tendo prévias do Movimento Brasil Livre, né? O resultado vai ser dado aí na segunda-feira, dia do Congresso Estadual do Movimento Brasil Livre de São Paulo, que você ainda pode se inscrever pra comparecer. E se você já é um dos 12 mil assinantes do clube ou membros da academia, você vai poder votar em mim ou no Guto pra representar o Movimento Brasil Livre na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Muito bem, vamos falar então sobre o orçamento secreto do Lula. Primeiro vamos fazer um histórico sobre o orçamento secreto de Jair Bolsonaro na legislatura passada. O Supremo Tribunal Federal decidiu, de maneira correta, que o orçamento secreto era inconstitucional justamente por desrespeitar princípios fundamentais da nossa Constituição, como o princípio da publicidade, da transparência. A gente precisa saber onde o dinheiro público e quais os critérios estão sendo adotados pro dinheiro público ser aplicado, ser gasto. A gente não pode aceitar que exista uma parcela, bilhões de reais do nosso dinheiro, que sejam gastos sem que a gente saiba qual é o critério utilizado pra distribuir esse dinheiro. Ora, se é uma coisa honesta, se é uma coisa digna, por que que todo mundo não sabe? Por que que o presidente da Câmara não publica? Por que que os deputados não publicam? Se é secreto, tem safadeza. Muitas vezes sem saber sequer qual a ação que esse dinheiro tá financiando, se é o custeio de uma unidade de saúde, se é investimento por uma unidade de saúde, isso sem falar nos escândalos de corrupção, né? O orçamento secreto não só tinha falta de transparência, mas essa falta de transparência, nem todos aqueles que indicavam, né, no orçamento secreto utilizavam isso pra desviar pra corrupção. Mas há casos já documentados, né, como eu já citei várias vezes na legislatura passada em discursos, e já atuei muito combatendo esse orçamento secreto na comissão de fiscalização, mostrando que você tinha secretarias de saúde, né, que publicavam ali que tinham retirado 14 dentes por habitante, né, o que obviamente não era verdade, senão teria uma cidade de banguelas, quando na prática aquela prefeitura tava recebendo dinheiro como se tivesse extraindo aqueles dentes da população, mas na prática você tinha duas, três extrações naquele município acontecendo por ano, né, então você tinha também escândalos de corrupção envolvendo o orçamento secreto, e o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, determinou que metade do dinheiro que era destinado ao orçamento secreto iria pras emendas impositivas individuais. Essa é uma emenda transparente e que o governo é obrigado a pagar, que é distribuída, né, de maneira isonômica, né, todos os deputados recebem, né, ou têm direito a indicar o mesmo valor de emendas parlamentares, que hoje, após esse julgamento do Supremo, tá em cerca de 30 milhões de reais. Então, se você, por exemplo, entrar na minha página ou na página de qualquer outro deputado aí no site da Câmara dos Deputados, você vai ver onde é que eu enviei esse dinheiro, que é de todos nós, pagadores de impostos, né, quais são as unidades de saúde, eu utilizo principalmente essas emendas pra financiar, né, instituições de saúde, né, hospitais, né, vai ter uma construção, por exemplo, agora, do Hospital do Idoso de Santo André, que tá sendo construído, financiado, uma emenda parlamentar que eu enviei. No site, na Câmara dos Deputados, você vai poder ver, né, exatamente pra quais as instituições que eu mandei e qual que foi a ação, ou seja, o que que essa emenda financiou. Se foi o dia-a-dia, pô, custeou uma gase, custeou injeções, custeou gastos do dia-a-dia, ou se foi investimento, se foi a compra de um equipamento, se foi a construção de uma nova unidade, a ampliação do hospital. Então, metade do orçamento secreto foi pra essas emendas, que são transparentes e que são distribuídas igualmente entre os deputados. A outra metade foi pra emenda de ministério, que a gente chama aqui de RP2, né, uma rubrica chamada RP2, que é o dinheiro que os ministérios têm pra fazer os seus investimentos. Pois, muito bem, Lula fez um acordo pra que esse orçamento, que saiu do orçamento secreto, que for pros ministérios, fosse indicado por parlamentares da base do governo. E disse que esse dinheiro seria transparente, que a gente saberia qual foi o parlamentar da base do governo que indicou pra onde é que foi e tá custeando o quê. Ele disse que seria assim. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião, pra saber o que que ele quer efetivamente que seja feito, pra ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Mas o fato é que você já teve a liberação de mais de 200 milhões de reais, especialmente por parte do ministro Barbalho e também por parte do ministro Carlos Favaro, da Agricultura, né, pra suas bases eleitorais, pros seus estados. Ou seja, primeiro, você não tem transparência de onde é que esse dinheiro tá indo. Você sabe que foi pros estados desses ministros, mas você não sabe qual critério que foi adotado, quais ações que eles estão financiando, quais as instituições que eles estão financiando. Exatamente a mesma prática que a gente tinha na legislatura passada. Agora eu pergunto, por que o Supremo Tribunal Federal não age da mesma maneira? O Supremo agiu corretamente em acabar com o orçamento secreto. Agora precisa acabar com o orçamento secreto do Lula. Porque exatamente os mesmos critérios, exatamente os mesmos parâmetros de transparência, de publicidade, precisam ser aplicados também pro governo Lula. Não há razão pro governo Lula ter nenhum tipo de blindagem. Por que que o Supremo Tribunal Federal está absolutamente calado? Por que não tem nenhuma ação? Por que não tem, né, nenhum questionamento em relação a isso? O que o Lula chamou de maior escândalo de corrupção da história do país, está acontecendo de novo, com o mesmo orçamento, sob a sua gestão. Então, é bom isso aqui pra gente jogar na cara dos petistas que falam Ah, não, porque agora a gente tá com transparência, agora a gente tá com publicidade. Isso não tá coisa nenhuma. A gente não sabe pra onde é que esse dinheiro tá indo. E justamente por isso, eu, como membro da Comissão de Fiscalização, que sou desde a legislatura passada e permaneço agora sempre atuante, vou exigir, né, que o ministro Rui Costa da Casa Civil, um dos responsáveis pela articulação política, venha aqui à Câmara dos Deputados, convocado e explique onde é que esse dinheiro foi, por que que não tá tendo transparência, e pra além disso, entrar com requerimento de informações pra que o governo seja obrigado a esclarecer quem indicou, pra onde foi, quais foram os critérios, qual a ação, qual a instituição que tá recebendo. Vamos ficar em cima pra saber exatamente qual que é o deputado que tá negociando o seu voto com o governo e tá levando emendas parlamentares pro seu estado em troca disso. Vamos saber, né, Ué, se você quer ser base do governo, não tem problema. Agora, todo mundo tem que saber quanto é que você tá indicando pro seu estado em troca de você votar junto com o governo. Todo mundo precisa saber quem é que é governo de fato, né, quem é que tá recebendo emenda parlamentar pra ser da base governista e quem não, quem de fato é independente ou quem de fato é de oposição, né. Isso precisa ficar muito claro, inclusive pra cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai pra cima, firme na nossa atuação na Comissão de Fiscalização. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho